Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese, hoje eu convidei a Luísa para fazer um treinaço aqui comigo, galera. Chegando no fim do ano, todo mundo está preocupado com o seu abdômen, tudo que você não fez aí durante o ano, vamos tentar buscar agora com exercícios assertivos, estímulos certos. Hoje eu escolhi seis exercícios, Lu, a gente vai fazer só seis exercícios, um treino de seis minutos, para a gente se resolver rapidamente, aonde a gente estiver. O estímulo vai ser o seguinte, Lu, vamos mostrar para a galera como é que vai fazer. Primeiro exercício, reto abdominal com os pés elevados, vai deixar o pezinho elevado, a mão na cabeça, e aí você faz o abdômen tentando ir buscar a mão lá no pé, perfeito, exatamente isso. Já vira ao contrário, Lu, vamos fazer uma pranchinha sobe e desce. Daquele jeito, pessoal, sempre mesclando exercícios de core com exercícios de aumento de frequência cardíaca e abdômen, perfeito, Lu, o pessoal já entendeu. Aí você virou e entrou no rusher twist, terceiro exercício da sequência, pessoal, exato, Lu. Vira mountain climbing, joelhinho trocado, então joelho oposto, né? Perfeito, joelho no cotovelo oposto, é isso, vira novamente, deitou no solo, inferior de abdômen com a descida completa da perna, então ela, isso, tira o quadril do solo, desce concentrando a musculatura abdominal, sustentando com ela, perfeito, Lu. E aí você vai subir e a gente vai fazer o agachamento com o salto, perfeito, jump squat. É isso, Lu, maravilha, respira um pouquinho. Então é a mescla de exercícios aí, de perna, membros superiores, abdômen, foco no abdômen, treino de seis minutos. O estímulo, pessoal, é de 25 segundos, um intervalo só de cinco, basicamente a transição. Vocês vão ver que eu vou pilhar bastante ela para ela tentar ser rápida nas transições, a gente não perder tempo nenhum de estímulo, de fazer um treinão, terminar super bem. Vamos nessa? Estou aqui com o crono na minha mão, pessoal, vai ter um aviso sonoro, Lu, de três segundos, e aí a gente começa, e toda vez no final da série também ele vai apitar um sininho. Prepara, três, dois, um, foi! Perfeito, é isso aí. Vamos nessa. Certinho. É isso, tentando estabilizar bem. Se você aí em casa não consegue fazer a mão chegar lá pertinho do pé, está tudo bem, deixa a mão na cabeça, ou chega a mão perto da canela, joelho, sobe o quanto você puder, são só 25 segundos, entrega total. Boa, Lu, certinho. Vamos nessa. Três, dois, um, vira ao contrário, perfeito. Pranchinha, sobe e desce. Foi! Maravilha. Isso, repara que ela consegue manter a coluna bem neutra, mexe só um pouquinho o quadril, porque é um movimento dinâmico, não tem como não mexer nada, mas está linda a execução, Lu. É isso, pessoal, a gente vai fazer duas passagens dos seis exercícios, vai dar certinho, você vai ver que ela já vai estar bem cansada no final. Só mais cinco segundos, Lu. Três, dois, um, vira ao contrário, Russian Twist. Boa. Isso, foi. Maravilha. Pessoal, Russian Twist é aquela característica, quanto mais estendido você for conseguindo deixar o seu joelho mais difícil, o movimento vai ficar. Vai trabalhando conforme você for sentindo que você consegue. Bora, esse é o espírito, Lu, entrega total. Se dá, se doa ao máximo, porque são só seis minutinhos de treino. Bora. Isso, três, dois, um. Virou ao contrário, mountain climbing, trazendo o joelho no cotovelo oposto. Foi. Perfeito, é isso aí. Pessoal, vocês repararam que a transição é muito rápida. Os cinco segundos é exatamente para obrigar vocês a começarem a pegar essa manha, de treinar com transições, serem rápidos. Com certeza, a gente consegue, por tempo, fazer estímulos muito intensos. E é essa a nossa intenção para a gente construir o que a gente quer aí de resultado. Boa, Lu. Três segundinhos, está terminando. Dois, um. Virou ao contrário, infra com a descida completa da perna, joelho. Controlou o movimento. Foi. Boa, certinho. Muito bom. Sustenta a descida da perna, sente que é o abdômen que faz esse papel. E bora, mais 15 segundos. Vamos nessa, pessoal. Se você aí em casa não consegue descer a perna completa, com o joelho estendido, flexiona o joelho. Você vai ter uma mesma ação. É o mesmo músculo trabalhando, com um nível de dificuldade um pouquinho menor. Lu, três segundinhos. Dois, um. Subiu. E vai fazer o agachamento com salto. Ela vai armar. Foi. Fazer esse exercício, porque o abdômen dá uma recuperadinha, pessoal. Embora tenha participação muito importante em todos os componentes de salto. Ele é um estabilizador da execução, manutenção da postura. Então, você está treinando o abdômen fazendo agachamento. Acredite se quiser. Boa, Lu. Bora, vamos nessa. Mais cinco segundos de agache. Força. Três, dois, um. Já deita no solo. Elevou os pés e vamos fazer o réptomo abdominal com a elevação dos pés. Foi. Pessoal, repararam? Transição forte, transição rápida. E é isso, pessoal. Seis minutos ininterruptos, praticamente, de treino. Boa, Lu. Concentra. Lembra daquilo que eu sempre falo. Quando estiver no limite, quando estiver acabando a força, acabando o gás, vai faltar menos de dez segundos. E aí é coração. Bora, garota. Quatro. Três, dois, um. Bom demais. Virou. Pranchinha sobe e desce. Já está na posição. Foi. Bom demais. É isso aí, Lu. Perfeito. Repara que ela consegue fazer as extensões completas. Está atuando aí com o abdômen sendo muito, muito, muito acionado durante a execução. O braço também vai estar cansado. O corpo também vai estar cansado. A coxa está presente. Todo mundo está trabalhando junto aí, pessoal. Terminando, Lu. Quatro. Três. Dois. Um. Virou. Ruxa Twist. Agora, pessoal. Já estamos entrando na fase final do treino. Foi, Lu. A perna já começa a fritar. Ela está ofegante. Mas é isso aí, pessoal. Está firme e forte aqui. Está resistente. Está se entregando. como tem que ser, como é o espírito do treino, como é a verdade do HIIT. É exatamente isso, galera. Vamos nessa. Dez segundinhos, Lu. Está terminando. Bora. Força, 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 força. Vamos. Cinco segundinhos. Três. Dois. Um. Bom demais. Virou. Climbing com o joelhinho trocado, Lu. Mão apoiada no chão. Foi. Bom. É isso aí. Torce mesmo. Isso. Perfeita a execução. Está sendo rápida. Está dinâmico. Transições perfeitas. É isso, Lu. Respira. Se concentra. Bora que você consegue. Pessoal, é um trabalhinho mental, tá? Tem alguns momentos que é você com você mesmo. Não adianta eu ficar falando só. Você tem que interiorizar isso e aplicar de verdade essa coisa. Três. Dois. Um. Boa, Lu. Inferior de abdômen. Está terminando. É o último que vai isolar o abdômen, Lu. Concentra. Desce a perna. E vem. Tirou o quadril do solo. Desce a perna. E vem. Tirou o quadril do solo. Bom demais. Repara que ela solta a respiração. Perfeita a execução, Lu. Soltando a respiração durante a subida da perna. Durante a contração. Potencialização da musculatura abdominal. Do jeito que tem que ser. Cinco segundos. Bora. Vai dar mais duas repetições, Lu. Mais uma. Garota. Boa. Subiu. E vamos agachar como se não houvesse amanhã, Lu. Vamos nessa. Quero ver você voando. Bora. Ah, garota. É isso aí. Repara que ela consegue fazer quase uma repetição por segundo. Então, ela está fazendo de 20 aí a 25 repetições de agachamento. É por isso que a gente consegue intensidade, galera. É doação. É entrega. É assim que tem que ser. Boa, Lu. Vamos nessa. Força que está terminando. Coração. Vai. Não para. Não perde o padrão. Tudo igual. Olha para o ponto fixo e vai. Deu. Bom demais. É bonito ver ela desse jeito. Suando. Toda vermelhinha. Fico muito feliz de ver o resultado desse, pessoal. Num treino só de seis minutos. Com uma entrega total. Esse é o espírito Ibani. Esse é o espírito para quem está buscando o abdômen aí para chegar bem no verão. Derrubar a canga. Tirar a camiseta e conseguir bons resultados. Tenho certeza que você, se buscar aquilo em todos os nossos conteúdos, vai ter esse resultado. Vamos com tudo, galera.